Na mesma solenidade, o governador também confirmou um novo concurso para a corporação que vai selecionar 50 delegados de polícia, 50 papiloscopistas e 300 investigadores. Os escrivães convocados nesta quinta-feira iniciam em abril um curso de capacitação na Escola Superior da Polícia Civil, recebendo o título de especialização. Após a formação, que deve durar cerca de seis meses, os policiais serão distribuídos nas delegacias do Estado. O serviço prestado pela Polícia Civil do Paraná, com todas as dificuldades que nós temos, e ainda temos, e esse pacote é para tentar amenizar esses desafios, esses problemas, mas os números são fantásticos comparados a outros anos. Nós temos, se fizer uma comparação ao ano de 2018, a Polícia Civil fez 90 e poucas operações. No ano passado, nós fechamos com mais de 250 operações aqui no Estado. Nós tínhamos uma média de solução de crimes no Estado de 31%. Hoje, a média, em um ano, foi para 62%. No interior, nós estamos em 75% de resolução de crimes. O delegado-geral da Polícia Civil, Silvio Hockenbach, afirmou que o chamamento e a homologação do concurso melhora o problema da defasagem de pessoal da instituição. As nossas carreiras estão defasadas há muito tempo. Então, o governador, ciente disso, dentro de um planejamento responsável, propôs essa reposição permanente do efetivo, que ela vai ser feita aos poucos, ao longo dos quatro anos, para que a gente possa chegar lá no final dessa gestão, em condições adequadas de trabalho. O governador do Estado já assinou o contrato para a organização de novo concurso. O edital será lançado em 10 dias úteis, após a publicação do contrato em diário oficial. A previsão é que o certame seja concluído em dezembro. O último concurso para delegado aconteceu em 2013, e para demais profissionais, em 2009. O Estado também organiza o concurso da Polícia Militar do Paraná, que contratará 2.400 policiais e bombeiros. O edital deve sair até o dia 20 de março.